Olá, como vai? Tudo bem comigo? Tudo bem. Não sei se você já percebeu algumas pintas ou manchas no seu corpo. Viu? Não? Umas maiores, outras menores, umas mais visíveis, outras menos visíveis, umas pretas, outras marrons, outras vermelhas e outras brancas. Ninguém merece, mas acontece. Às vezes inocentes, incolores, indolores. Às vezes incômodas, às vezes deixam a pele feia ou até mesmo pintada e bonita. Depende do ponto de vista. Todo ponto de vista é vista de um ponto, como dizem. Até aqui, tudo bem. É o diagnóstico. Mas sabe como é o nome de tal pinta ou mancha? Não? Quer saber? Mesmo que não seja científico, popularmente, essa mancha é chamada de flor da morte. Isso mesmo que você ouviu. Flor da morte. É sinal de que sua pele está morrendo. E esses são os sinais e os avisos. Avisos dados, sinais emitidos. Mas não tenha medo. A morte é um processo e é inevitável. A morte é algo normal e natural. O que não é natural é nascer e não morrer. Até Jesus, o Filho de Deus, morreu. A morte é consequência da vida. Viveu, morreu. Ninguém quer. Ninguém gosta. Mas a morte é a parte que nos toca neste latifúndio. Quem não quiser morrer, por favor, não nasça. Quem não quiser ver a pedra um dia vai morrer. Aliás, até as pedras um dia morrerão. É preciso que nos preparemos mais para morrer e para viver. São Pedro nos compara a pedras vivas na igreja. Se existem pedras vivas, existirão também pedras mortas. Lembra daquelas pedras de ralcecha que choram sozinhas no mesmo lugar? Você concorda ou discorda de mim? Por que sim, por que não? Deixe aí a sua opinião. E eu assino embaixo. Deixe aí a sua opinião. 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 Obrigado.